E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez estamos com o Moto G8 em mãos, o recém-lançado smartphone da Motorola da linha intermediária. Esse daqui é o Moto G8 tradicional, mas o mesmo pode ser aplicado para suas outras variantes, que já vem com o Android 10 de fábrica. Sim, bem interessante, deixa eu até mostrar aqui para vocês nas configurações, que ele veio com o sistema operacional bem atualizado dessa vez, né? Somente o Moto G7 Plus e o Moto G7 Play, que ainda vinham com o Android 9.0 Pie. Olha só, aqui ele já vem com o Android 10, aí sim, mas lógico os aparelhos também, os outros, eles também são atualizáveis, beleza? E olha só, a navegação por gesto, ela já vem habilitada por padrão aqui, como vocês podem ver. A primeira vez que você liga o smartphone, ele vai estar mostrando essa tela aqui, que eu até deixei aberto, ó, de configurações para você aprender como que mexe nesse novo sistema. Bom, mas eu nem vou estar lendo muito aqui, porque também é bem simples e dá para se basear apenas pelo vídeo. Bom, o que acontece, cara? Se você entra em um aplicativo, por exemplo, e quer voltar para a tela inicial, no caso seria aquele botão do meio, né? Se a gente levar pelos botões capacitivos, basta você segurar essa barrinha aqui e arrastar para cima, ó. Pronto, desse jeito, não tem segredo nenhum, daí ele vai ser como se fosse aquele botão do meio. Agora, por exemplo, você quer voltar, entrei aqui na Play Store e quero voltar, né? É o mesmo esquema de navegação da MIUI, você arrasta aqui no canto, ó, vocês estão vendo que tem uma barrinha aqui, ó. Daí ele já volta, você pode tanto arrastar no canto direito, quanto no canto esquerdo. Entra aqui nas fotos e, ó, pronto, arrastou, ele voltou. Entrei aqui, arrastei. Só que aqui tem um pequeno problema, que foi bom que abriu para eu mostrar para vocês, ó, quando você arrasta mais aqui, ele vai mudar o vídeo ou a foto, né? Como se você estivesse deslizando normal, mas você tem que achar o pontinho aqui, ó, bem específico, pronto. Aí ele volta, mesma coisa. Enfim, agora se você quiser abrir o multitarefa e ver os aplicativos que estão lá em segundo plano, que seria aquele botão que é tipo de um quadrado. Daí você faz aquele mesmo primeiro movimento que eu mostrei, só que segura aqui no meio, ó. Pronto, já vai abrir. Ao invés de você fazer assim e só soltar, ó, você aperta aqui para cima e segura. Pronto, já vai abrir, dá para você limpar tudo. Interessante, né? E essa é a navegação por gestos, mas, caso você não goste, ó, tem como você está alterando também. Vou pesquisar aqui por gestos. Navegação do sistema. E aqui você troca, ó, navegação com três botões. Bem, fica aquele clássico aqui, ó. Esse que eu estava falando para vocês. Botão de voltar, botão do meio e o botão de entrar no multitarefa. Ah, verdade, esqueci de mostrar uma coisa aqui, ó. Na navegação por gestos. Vocês estão vendo que tem tipo de um cantinho aqui embaixo, ó. Tipo de uma moldura bem nesses cantos embaixo. Então, isso daqui é para você arrastar para chamar o Google Assistente, ó. Fez isso, pronto. Já abriu o Google Assistente. Olha lá, está até falando. É desse jeito, ó. Pode arrastar desse canto aqui também. Isso daqui não tem muito segredo. É um vídeo bem simples, mas mostrando para vocês como que funciona, né? Eu espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Então, é nóis. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!